Teste, teste 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo Cyberpolis, é isso, 1989, interessante, interessante, jogo antigo Chegou aqui a carreira da polícia, polícia Ó, polinho, só pulo e tiro Um pouco lento pra quando você vira poder atirar, né Tem uns moleque de skate, véi Ah, pelo menos um tiro Ó, vai dar umas bicuda Ué, como assim? Ah, fala sério que tem limite de tiro Pra que que dá limite de tiro no jogo? Entendi um negócio desse Como assim? Que que é isso, ô Blanca? Caraca, véi Tá preso É o mesmo cenário? Será que eu subo aqui? Ó Ó Subi Ó Ó Hum Nossa, pegou Que não Interessante Pela data Ai, quase que me lasquei Ai, me lasquei Granada Granada Como assim? Nossa, porque num pedacinho aqui que entra? Não entra não Tadinha Tô atirando na mulher, véi Eita, peraí Foda agora Aqui, ó Ah, tá Ah, de nada Querida Só mais um Bem mal feitinho Ah, eu acho que a gente pode Ai Pular ali pela cerca Massa Bem mal feitinho Mas Pela idade, né Foi até bem criativo Ai, caçamba As musiquinhas não são tão boas, não Mas tem seus méritos Ó Ai, caçamba Opa Eita bagaceira Sobe Tá difícil Tá difícil Ai, caçamba Peguei Marrei Com o próprio negócio Gostei Olha Que da hora Eu virei um Robocop Que doideira, véi Que que é isso aqui? Tétarongue Ninja Cybercop Eita Perdi a armadura Como é que dá o tiro? Putz A puta da mazuca Caralho Tá parecendo um Megami Cara Que na hora Curti E o massa Que a armadura Vai quebrando Eita bagaceira Não é só Que tem armadura, não Ó Ih, não Minha bola Tá acabando Ai, malai O foda é Esse negócio Triscar Falta aqui Fio de égua Me foge Nossa, tinha tempo Que eu não jogava Muito tempo, né Interessante Peraí Aí, ó Ai, granada Bem Esse foi mais um demo Do Robocop Aqui Robocop Pera Não Pra baixar Ó Ó Ó Outro especialzinho Aqui, ó Sinistrex Matei? Como é que é que? Segui pra lá Segui pra lá Bagaceira Vez TNT TNT Ah, tá Que não, gente Ai, caçamba, difícil Não, vou até apertar aqui Só pra poder ver, ai, acabou a minha ficha Acabou a bala Que massa Asa Que louco, velho, muito criativo Destruindo o prédio Muito criativo mesmo, gostei Tá um pouquinho acima da média Que eu imaginei, pela data Pelo jeito que foi bem Foi bem elaborado É, legalzinho Ah, tá bom Pessoal, esse foi mais um demo Desse Robocop aí, diferente Bora pra próxima